oi no tudo bem meu amigo André Nunes é virgem e vai transar pela primeira vez poderia mandar um salve para eles, se possível alguma dica? Fala André! cara a dica que eu posso te dar é não transe aaaah a gente jogou mal pra caralho esse chambler é, valeu ô rapaziada, que doler dei treino mano cala a boca, cala a boca, opa é, nada, nada vale mais do que a pureza de um homem velho não pode transar aí, é para a pessoa por que esta porra? olha o tapa-deche, olha o tapa-deche, olha o tapa-deche velho ele ta agitado papai eu to sem delay? não, 15 segundinho roubou não mentira, eu to sem delay, não vou mentir para você gordão aí a faça no mandatsuka tomar no cu, sou muito fã dele, xandinho BRG tá? pode banir olha o cheiro da Viper que gerida ai que cheiro forte forte no jogador vivo vou banhar uma vou banhar uma vou banhar seu amigo vou banhar seu lula vou banhar seu vou bater na direita vou botar uma roçada pode errar e tirar o primeiro lado em balça aí rapaziada, calma que o homem ta aqui, tá? bom trabalho, bom trabalho bom trabalho, bom trabalho vocês me amar, não me ligue não fiquem me fazendo queixa se você não me amar, não me ligue olha a play da face vocês ta preparado para ver isso daqui velho? new beaver? meu deus do céu ele ta passando agachada que vai abrir na direita olha o seu jogador o resto é um inimigo o outro jogador calma calma eu fui dar um flick que eu quebrei minha casa vei pera ai pega o orbe nu pega o orbe nu rula no sec 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 cara eu já subi três dessas kill vai sem querer eu posso assumir isso pelo menos não não é mergulho isso é o mesmo esse que vai é mergulho ai cara você não matara meus aliados mergulho parte 2 velho mergulho parte 2 velho e 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 clima pro papai clima para o papai clima para o papai clima para o papai galera moda o vct online moda o vct online mano aqui é só bala na cara mel e 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 Eu dei 10 pra trás! Peguei! Peguei! Que isso, massa! Você me ajuda! Receba! Oh meu Deus! Caralho bom meu! Pegou feito rápido, pegou feito rápido! Ninguém não vai poder! Vou ensinar um pique pra vocês, velho! Não! Lá vai pra... Último jogador vivo! Caneta azul! Caralho bom! 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 Vitória do... Hahahaha! Na cabeça! Abaixa! Caralho bom! Ulti pronto! GÊMES! Hahahaha! O que é que eu tô um pão aavo? O! Mais um só, mano! Caralho bom! Caralho bom! Caralho bom! Sacabou o reggae! É belo! Vai tomar no c... Eu mando um salve pro meu amigo! CrisLP com um gemidinho! Salve CrisLP! Tamo junto! Ah! É isso que eu consigo fazer, tá ligado? Vai cair no bueira, hein? Vai sentado, cara? Vai sentado? Vai sentado? Aaaaaah! 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 Obrigado.